em um escritório de contabilidade há cinco digitadores carlos gita paulo dilma e mario com o ensino 35 um grupo opa opa falamos isso é isso o paciente de vinho é pediu o grupo é o que vamos ver se a galera morreu é isso um grupo de três pessoas vamos ver se a galera manda e e isso daí é o que pessoal a gente falou isso no início da questão que fala de grupo é de que fala aí vamos ver se a galera deu ao zaynão a galera lembra combinação a galera tá animada era combinação vamos que vamos problema é de combinação da atenção que a gente falou isso falou acabou que a formar grupo bom é a forma grupo combinação coloca a combinação e será escolhido para trabalhar no sábado entretanto o gerente não quer que as duas mulheres estejam juntas e não quer as duas juntas o número de grupos diferentes que o gerente poderá selecionar o número de grupos nessa condição e aí como é que a pariu qual é o bizu né como ele tá falando que não que ela juntas você vai pensar nela junto isso é sempre o contrário só que aí tu vai pegar o total menos 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 elas juntas mas marcou renato eu quero que elas não estejam juntos por peça comigo não se tu pegar todo mundo total de casos e tirar aquele que eles estão juntos vai aparecer e pararam fica mais fácil vai fazer o treino zinho das combinações agora mete o branco aí eu gosto de ver você fazer um combo ó combinação gente tem uma fórmula tem uma fórmula eu gosto de fazer pela fórmula na conta pode fazer aqui no mpp nós ensinamos uma setinha pra você então dá uma olhada aí que o marcão vai dar esse macete pra vocês agora eu coloco sempre esses três exemplos que a gente aqui amar já amarra o cara o cara ele entende mais de pé né então vamos lá pessoal combinação de cinco para dois é sempre do maior para o menor né com o primeiro exemplo sempre falo isso é nota galera não entende não entende mas deixa o pagode ver a fé que e com certeza no terceiro você vai entender é assim esse é o método mpp então vamos lá então combinação de cinco para dois ó confia sempre do maior para o menor 5 abre 2 e você vai sempre falar dessa forma combinação de 5 para 2 do maior para o menor 5 abre 2 2 o que marcão dois números aí segue uma lógica abriu 2 dividido por 22 fatorial que é 2 vezes 1 aí eu vou passar o facão um 4 ou ou 5 vezes 2 vai dar 10 então vamos lá que que significa esse 10 é a quantidade de grupos que conseguimos formar né isso exatamente né quantos grupos de 2 é a galera já está a 2 273 e caralho vamos lá vamos lá combinação de 7 para 3 7 abre quanto? 3 Aí você vai abrir 3 números 7, 6, 5 Abriu 3, divide por 3 3 2 vezes 2 2 vezes 1 Facão nos caras, né? 3 vezes 2 dá 6 Vai embora com 6 7 vezes 5 30 e 5 Beleza? Agora vamos lá Combinação de 8 para 4 Como é que vai ficar aí? Coloca aí no grupo aí, pessoal Manda aí 8 abre 4 Como é que vai ficar? Manda aí E aí? Combinação de 8 para 4 Eu quero saber os dígitos Os valores Como é que vai ficar? A multiplicaçãozinha 8 abre 4 Beleza Mas como é que vai ficar aqui? Colocaram aí? Estão botando Tem um delezinho Já mandaram, ó Certinho 8, 7, 6, 5 Abre 8 8 abre 4 4 o quê? 4 números 8 7, 6, 5 Abre o 4 Divide por 4 Aí já mandaram lá 4 Pô, tá gostosinho, né? Pô, a galera da PEM em Pernambuco Sensacional Estou vendo muita gente Que vai ser aprovada aí Pô, muita aprovação, né? Facão, ó No 6, ó Pou, Pou 8 por 4 Dá 2 2 vezes 7 Total de vagas Quantas pessoas eu tenho? 5 Para 3 3 Então vai ser uma combinação de 5 Para 3 É pra tá Pô, tá Menos Agora Elas juntas, galera Sempre que ele falar que as pessoas estão juntas no grupo Você diminui dos dois Exatamente Como é que vai ficar essa brincadeira? Então vai diminuir aqui Como são duas, não é isso? São duas Vai diminuir o maior e vai diminuir o menor E aí ficando com combinação de 3 Pra quanto, gente? Pra 1 Morreu Nós somos 3 pra 1 Porque já tem duas pessoas inseridas no grupo Você tem 3 vagas Duas já estão ocupadas Eu não troquei Eu vou mudar Você tem 3 vagas Duas estão ocupadas Sobrou 1 vaga Você tem 5 pessoas Duas já tem a vaga Sobraram 3 Então 3 pra 1 Tudo bem? E aí, como é que eu faço combinação de 5 pra 3? Vamos lá 5 Abre quanto? 3 5 pra 3 Como é que vai ficar, pessoal? Combinação de 5 pra 3 Vamos ver se eles aprenderam, Renato 5 Abre 3 Manda aí Manda pra gente aí Como é que o guerreiro vai colocar ali agora? Falou ali no guerreiro Vamos lá 5 Maravilha Só alegria, né? Decolou Só alegria, né? Vai ficar 5 4 3 Abriu 3, Renato Divide por 3 2 1 1 Ó 3 com 3 Plus Vamos embora 4 com 2 2 5 vezes 2 é 10 Agora a combinação de 3 pra 1 nem tem conta Porque quando os caras são iguais São iguais não, perdão Quando a combinação é de um número pra 1 Dá um número Então a combinação de 3 pra 1 dá 3 3 abre 1, 3 Daí a resposta vai ser 10 Menos 3 que dá 7 Marca o meu gabarito Marca o vela vitória Marca o vela vitória na sede e chope Que a gente vai tomar pra comemorar Gostaram dessa técnica? 10 20 30 3